A área ocupada por mineração no Brasil cresceu mais de 564% em três décadas e meia. Esse grave alerta consta em um levantamento realizado pelo MapBiomas com base em imagens de satélites e inteligência artificial. A área minerada no Brasil saltou de 31 mil hectares em 1985 para 206 mil hectares no ano passado. Ou seja, cresceu mais de seis vezes nos últimos 35 anos. O estudo também revela que a área ocupada pelo garimpo no país já é maior que a ocupada por mineração, que a Amazônia concentra 93% de todo o garimpo e que em terras indígenas a área ocupada por garimpeiros cresceu 495% entre 2010 e 2020. A tendência de alta dos garimpos vem em curso desde 2010, mas este tipo de atividade, sobretudo de forma ilegal, superou a extração industrial nos governos Temer e Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.